Eu não estou na redação agora, vou chegar na redação hoje em uma hora. Se eu tiver no celular eu te mando, mas eu acho que eu não tenho, eu devo ter na minha agenda. Vou deixar na minha agenda, mas deve estar na minha agenda, vou deixar na redação. Meninos. Mais até uma hora serve? Ah, então tá, eu te passo uma hora quando chegar na redação. Falou então, tchau. É bolo. É bolo? tá bom bom hoje eu vou já vou começar aqui pela louça porque eu já tinha lavado essa lavei louça ontem à noite mas sujou um monte de morna então vou lavar essa loucinha fazer almoço para mandar o daniel para escola hoje também hoje é o que é daniel hoje é sexta-feira como que é aquela música filho como que aquela música você não lembra filho a música de sexta-feira como que é a música de sexta-feira o papai sabe até dançar o papai falou que sabe até dançar vai lá o papai te ensinar como que a música de sexta-feira viu filho e aí eu não sei eu não vou mostrar você não sabe papai só o papai sabe né pai só papai sabe cantar muito é só ele sabe cantar música tá meninas porque o Daniel não sabe ele tá com preguiça ele tá deitado no chão ali ainda bem que ontem à noite ele fez a depois que chegou da escolinha ele fez tarefinha dele porque daí eu não fico apressada para fazer agora né que fazer o almoço ajudar a tarefinha dele se bem que ele nem precisa ajudar porque ele faz tudo sozinho ele é mega esperto né filho ele fez sozinho a tarefinha de ontem nem precisou da minha ajuda mas tem que ficar de cima né porque senão já vi né filho é nossa essa noite ele tossiu muito né amor você escutou ele tossiu muito essa noite bastante acho que vou trocar aquela cortina do quarto dele de novo vou tirar para lavar aquela parte eu coloco só uma porque ela é muito grande aí eu sempre coloco só uma parte da cortina gostou para etc me profile o cuarto depois eu comprei não mas Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. oi filho fala oi 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 mamãe mamãe você é minha rainha é é oi filho eu sou sua rainha cortei eu sou sua rainha que é a rainha não seria rainha é uma mãe eu sou sua rainha que lindo é ai você é muito lindo filho eu sou seu rei você é minha rainha é você é meu rei e eu sou sua rainha ei pode parar com isso tá não é amor não sou eu é você ele tá cantando rolando pra mim que eu sou a rainha dele e ele é o rei eu sou sua rainha você é meu rei filho é não é o papai você é meu príncipe você é meu príncipe filho não você quer ser meu rei eu sou seu rei é é um avião passando que nós mora aqui perto do aeroporto sempre tem avião passando né filho você gosta de avião é 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 entende entendi pô um presente em mim e ele vai ficar eu sei que que cê acha eu acho milete meninas olha só o resultado do do da hidratação gente meu cabelo tá muito brilhoso ó não sei se vai dar pra vocês verem mas está bem brilhoso E fica muito bom essa hidratação com mel Olha, ele tá todo armado Porque eu dormi, ó Mas mesmo assim, ó Ele tá bem alinhadinho Ó, tá vendo? Ó Bem hidratado E ele só tá amassado Porque como eu dormi e eu prendo o cabelo Pra dormir, eu não consigo dormir com o cabelo solto Nem quando eu tinha o cabelo comprido Eu dormi, agora que eu tenho o cabelo curto Eu não consigo dormir com o cabelo solto Ó, ficou muito hidratado Não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu ver que eu abri A janela Mas olha só, gente, tá Bem hidratado E essa receitinha de mel é muito boa pro cabelo Ó Tá bem hidratado mesmo E eu matizei ele, dá pra ver que tem umas partes Que tá bem mais cinza, né, aqui atrás E aqui tá um pouco amarelado ainda Mas é de menos, ó E tá bem soltinho, bem leve o cabelo E a receita funciona muito bem E é só vocês fazendo pra vocês verem Como que fica macio o cabelo Fica muito bom Essa receita é ótima Sério mesmo, gente Eu sempre fiz ela Faz tempinho que eu não fazia Ó, fica muito bom Olha aqui como que fica as pontas do cabelo Fica bem legal, ó Não fica aquelas pontas feias, ó Tá muito brilhoso o meu cabelo Por ser loiro, né Eu tenho cabelo que não brilha Mas o meu cabelo sempre foi assim Ó, as pontas tá perfeita E é uma dica de hidratação caseira, né Tem que ser com mel E fica muito bom Olha aqui pra mim Manda um abraço e um beijo pro seu amiguinho Lelê Manda um abraço e um beijo Olha aqui Tá com vergonha? Aí, fala, vai, fala Não, é verdade que eu esqueci, mãe Você esqueceu? Então vai, olha aqui pra mim e fala Oi, amiguinho Lelê Um abraço pra você Oi, amiguinho Lelê Um abraço pra você Fala assim Joguinha, ó Pra você Fala Lelê Não quero o nome Então fala o nome dele Amiguinho Lelê Amiguinho Lelê E a mãe dele é a Michele Fala assim Um beijo pra você Mãe do Lelê Um beijo pra você Mãe do Lelê Fala Michele Michele Tchau Tchau Olha aqui Tchau Filho, qual que é a música que você lembrou? Que você falou que vai cantar? É a do Samba Lelê Então canta aí pra mim Canta Samba, Samba, Samba Lelê Samba, Samba Samba, Samba Lelê Samba, Samba Sabal Lelê Samba, Samba Sabal Lelê Ai, que lindo Onde você aprendeu a cantar assim, guri? Onde você aprendeu a cantar? É da galinha pintadinha Do desenho dela Ah, da galinha pintadinha Hum, que legal Não voa mais É, seu avião Olha só Olha aqui Mas ele vai voar E eu vou dar um pouco Ele Eu vou jogar E ele vai voar É E não vai cair Nada de tebrar É Olha, ele tebra Quer ver? Não Ele Ele piscou Então Michele O Daniel mandou um beijo Pro seu filho, tá? Um beijo pra você também E ele Ele mandou pro Lelê, né? Aí ele falou assim Mãe, mas eu sei uma música Quer ver? Aí ele começou a cantar Samba, Samba, Samba Lelê É porque ele lembrou, né? Da musiquinha E E agora eu tô aqui Agora lavando uma salada A comida já está pronta Praticamente Então, ó A bisteca tá terminando de fazer E Tô lavando aqui uma Alface E tomate E hoje o Hélio Vai trabalhar mais cedo E eu vou levar o Daniel Na escolinha hoje E tem reunião Acho que Depois do seu beijo Hoje Não sei E Eu tô lavando Essa salada Que é o papo, né? E a carne tá terminando ali E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. dele, aqui tem uns super-homem dele, que ele leva pra ele brincar. Deixa eu tirar aqui. E eu vou colocar o caderno e o copo. Graças a Deus, essa semana não tô tendo natação, né? Porque ele tá fresquinho, né? E a água deve tá muito gelada. E ele também, com a tosse dele, né? Ia deixar, né? Ainda bem que não está atento. E já é sexta-feira, né? Então. Aí, a mochila dele tá arrumada. E ele tá almoçando agora. E daí, depois eu vou levar ele, porque o pai dele hoje vai cedo pro serviço. Já tá? Agora tem que apertar. Não, já tá filmando. Bom, gente, agorinha eu... Minha esposa gravou um videozinho ali, perguntando, mostrando pra vocês o que eu fazia, né? Então, eu tô aqui mostrando pra vocês que agora eu tô arrumada pra ir pro serviço. Tô todo gatinho, né? Tô me achando, né? Aí, meu look. O look do dia vai pro serviço. Todo gatinho. Ah, tá se achando. Agora é sério. Agora eu tô arrumado pra ir pro serviço. Agora que são meio-dia e meio, né? Doze e trinta. Papai, eu não tenho uma bota... Oi. O Daniel também quer mostrar que ele já tá arrumado pra ir pra escolinha. Ele tá com uma bota chique ali, ó. Tá vendo? Calma que eu peço nesse botão e no outro botão e eu tô com ele, sabe? Então, tá bom. Agora, pica a mula daí e deixa o papai finalizar o vídeo. Ô, guri doido. Então, eu tava falando que agora eu tô arrumado pra ir pro serviço, né? Que uma parte do meu trabalho eu faço em casa e a outra na empresa, que é agora tarde. Geralmente eu entro mais tarde. Hoje eu tô indo mais cedo porque tem reunião. E é isso. Ah, e agora eu também zoei e falei assim que eu não faço TV. Não é o caso de vocês, né? Mas acontece com todo jornalista. Quando você vai pra casa de parentes, final de ano, todos eles perguntam quando você vai aparecer na TV, aquela coisa toda. E assim, de vez em quando, no final do ano também tem essas coisas, né? Eu até tenho vontade de fazer TV, talvez daqui a um ano, dois anos, três anos. E enquanto eu não faço TV, sabe quem que precisa comemorar? Tadeu Shemitad do Fantástico e Varisto Costa do Jornal hoje. Porque o dia que eu for pra TV, que a Globo me descobrir, eu vou querer a vaga de um dos dois. Do Tadeu no Fantástico ou do Varisto Costa no Jornal Hoje. Sabe pra quê? Pra apresentar o Jornal Hoje com a minha amiga Sandra Arnenberg. A Sandra é minha best friend, minha melhor amiga, tá, gente? Só que tem um detalhe. Ela não sabe. Então é isso. Enquanto eu não faço TV, o Evaristo e o Tadeu têm que comemorar. Porque o dia que eu for pra TV e a Globo me achar, eu vou tomar a vaga de um dos dois no Jornal Hoje. Ano Fantástico. E é isso. Tô zoando só, mas agora eu vou trabalhar um pouco. Vou mexer o doce, né? Pra arrumar dinheiro e pagar as contas. Falou? Tchau. Bom, meninas. Agora eu vou lá levar o Daniel, porque o papai dele já acabou de sair. Né, filho? E eu, olha, ele tá de óculos por causa do sol. E vamos lá, né, filho? E ele vai levar uma espada pra brincar na escolinha hoje, né, filho? É. Então vamos lá. Vou lá levar. Meninas, fui lá levar o Daniel. Nossa. Lá fora tá bem quente. Tá calor, mas tá ventando. Fui lá levar ele agora. Levar ele lá na escolinha. E deixei ele lá. Agora eu vou almoçar. E depois eu tenho que editar o vídeo. Que vai hoje. E depois eu vou fazer a minha unha. E fazer a unha do pé e da mão. Porque amanhã nós temos um aniversário. Daí eu quero ir pra fazer hoje, tá? Então eu vou fazer... É... Eu vou almoçar. E depois eu volto aqui pra gente conversar mais. Bom, meninas. Eu vou encerrar o vlog de hoje. E não reparem isso aqui, porque é o suporte que eu tô usando agora. Que é encaixado na garrafa pet. E eu que fiz essa gambiarra. Porque meu pezinho quebrou. Então, eu vim aqui encerrar o vlog. Porque eu vou mandar beijo aqui, gente. Eu vou mandar beijo pra Lady Silva. Um beijo, sua linda. Obrigada por estar me assistindo. Tá? Daiane. Daiane Barbosa. Um beijo pra você, sua linda também, tá? Obrigada por estar me assistindo. E eu agradeço cada uma de vocês, tá? E Aline Silva. Um beijo pra você também, Aline. Tá? E... Gente, eu só tenho que agradecer vocês por estar assistindo. Por estar gostando, tá? E daí aqui tem a Aline Silva. A Andréia Barbosa. É. Andréia Barbosa. Um beijo pra você, sua linda, tá? E obrigada também por estar me assistindo. E eu agradeço cada uma de vocês, sabe? Eu fico muito feliz por vocês estarem me assistindo. Aí tem a Luana. Luana do Toda Charmosa. Gente, que linda, né? Muito obrigada, Luana. E tô mandando um beijo pra você, tá? E obrigada por estar me assistindo. E tá gostando dos vlogs. Aí tem a Marcela. Marcela, sua fofa. Eu adorei. Ela fez um vlog. Ela faz vlog, meninas. Ela é Marcela Belinha. Ela faz vlog no canal dela. E ela fez um vlog falando de mim. Indicando o meu canal. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu mostrei até pro meu marido. Ele tava na sala assistindo comigo. Aí eu assisti o vlog dela. Gente, ela é uma fofa. Ela indicou eu no canal dela. Eu fico muito feliz por encontrar pessoas assim, sabe? Pessoas maravilhosas na vida da gente. E a gente acaba, nesse mundo de YouTube, a gente acaba conhecendo cada pessoa maravilhosa. E eu agradeço a ela, sabe? Muito obrigado, Marcela. E também quero mandar um beijinho pra filhinha dela, que é uma graça. A Mel. Linda sua filha. Muito linda. E a Cindy. Eu acho que é assim. Cindy, um beijo pra você também, sua linda. As duas são lindas, lindas, lindas. As três, né? Lógico. Então, fica aí o meu beijo pra vocês três, tá? E aí tem a Andrea. Andrea Lima, um beijo pra você também, sua linda. Rosivalda Cabral, um beijo pra você. E ela sempre tá aí comentando e assistindo meus vlogs. Ela fica esperando eu colocar pra ela estar assistindo. Um beijo pra você, sua linda. E muito obrigada por estar me assistindo. Dolores Rodrigues, um beijo pra você, sua linda, também. E ela gosta muito dos meus vlogs e sempre tá ali comentando, assistindo. E eu agradeço ela porque a Dolores é uma fofa, tá? E muito obrigada, Dolores. Solange Santos também, um beijo pra você também, sua linda. Muito obrigada por estar aí comentando, gostando dos vlogs, tá? Cirlei Almeida, um beijo pra você também. Ela sempre tá aí comentando, vendo meus vídeos, tá? E eu agradeço cada uma de vocês, como você já cansei de falar, né? Que eu agradeço todas vocês. Então, fica aí seu beijo, Cirlei Almeida. E Selmi Diniz, eu acho que é assim que fala, meninas. E um beijo pra você também, Selmi Diniz. Um beijo pra você e obrigado por estar me assistindo, porque tá acompanhando aí o meu dia a dia. Que é a nossa realidade, na verdade, né? Não tem nada assim de tão assim, né? Mas é a nossa realidade. E assim como eu gosto de assistir vlogs, vocês também gostam, né? É por isso que eu gravo. E, gente, se eu não falei nome de alguém, vocês me perdoam. Mas é porque eu tô anotando todo mundo que pede beijo. E até algumas que não pede. E eu tô mandando no final do vídeo, tá? E a Michelle pediu um beijinho pro filho dela. Você viu, Michelle? Que gracinha o Daniel falando. Aí ele lembrou da musquinha do Lelê. Mandou um beijinho pro filho dela, Michelle. Um beijo pra você, sua linda também. E o Daniel falou lá, tipo... Foi muito legal, né? Eu gravei ele falando. Ele falou assim, um beijo, Lelê. Ele fica todo feliz. E assim como você... O seu filho assiste o Daniel, ele também tem uns amiguinhos aqui que ele também assiste. Acho que é da Faela, Favela, que ele assiste. Que é o Cauãzinho. E tem a Luna, que ele assiste também. Que eu, às vezes, estou assistindo o canal da... Da... Ui! Esqueci agora. Taís. Taís. Da Taís. Aí ele também gosta. Taís e Valber, ele também gosta. Que é o Território Rosa. Ele também gosta de assistir ela, a Luna. Ela é uma fofa. É uma menina muito linda, ela. Então é isso, meninas. Eu agradeço todas vocês, tá? E... E se eu não mandei beijo agora, pode esperar no próximo vlog. Vai sair, tá? E um beijo pra você, Érica. Também. A Érica é uma fofa. E vocês sabem que eu não posso deixar ela de fora. Porque ela me ajuda bastante também. E a gente conversa muito. E hoje eu não tive tempo de falar com ela. Porque hoje foi bem corrido. E... Lu Delgado também. Luciane Delgado, ela sabe que ela é uma fofa. E eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui também pra minha... Pra mulher do meu pai, que tá lá em Paraná, Cascavel. E ela também tá me assistindo. Um beijo pra você, tá? Ela tá lá. Ela é mulher do meu pai. E um beijo pro meu pai também. Se ele assistir esse vlog, né? Se ela mostrar pra ele. Então, Cláudia. Um beijo pra você também, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Tchau. Filho, manda um beijo pra Mel. Manda um beijo pra... Beijo, Mel. Mel. Fala. Beijo, Mel. Beijo, Mel. Beijo de coração. Beijo de coração. Filho, manda um beijo pro Luiz Felipe. Vai, manda um beijinho pro Luiz Felipe. Ai, que sono. Vai, manda um beijo. Vai, fala. Pode falar. Fala. Luiz. Luiz. Felipe. Felipe. Um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo. Meu amiguinho. Meu amiguinho. E manda um beijo pra mamãe dele. É Gisele. Fala. Fala assim, um beijo pra você, Gisele. Não, fala que rapidão. Fala. Um beijo, Gisele. Um beijo, Gisele. Isso. Isso.